Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é conteúdo para o sexto ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar nossa aula. Bom, hoje o conteúdo da nossa aula será a resolução de exercícios que envolvem as unidades de medidas de comprimento mais usuais, como metro, centímetro, milímetro, essas medidas que você já viu aí ao longo da sua vida escolar. Então vamos para a primeira questão. Olha o que diz o exercício 1. Ezequiel é um menino bastante engraçado e também bom de matemática. Certo dia, em uma consulta médica, o médico perguntou-lhe qual a medida de sua altura. Na tentativa de indagar o médico, Ezequiel respondeu-lhe, Minha altura, senhor, é 1.420 milímetros. Qual seria então a altura do Ezequiel em metros? Repare que aí, para representar a medida da altura de uma criança, a sua medida, a unidade de milímetro é uma unidade que não se adequa para essa representação. Então seria interessante representar em metros ou até em centímetros, se possível. Então como é que a gente vai fazer essa conversão? Então nós vamos ter que converter 1.420 milímetros para metro. Bom, você lembra que o milímetro é um submúltiplo do metro, certinho? Então vamos lembrar que cada metro tem 100 centímetros, certinho? E cada centímetro, por sua vez, tem 10 milímetros. Assim sendo, em 1 metro nós temos 100 centímetros, sendo que cada centímetro carrega 10 milímetros. Isso quer dizer que em 1 metro nós vamos ter 1.000 milímetros, pois 100 multiplicado por 10 dá 1.000. Isso quer dizer que 1 metro é equivalente a 1.000 milímetros. Como milímetro é um submúltiplo do metro, então para eu converter 1.420 milímetros para metros, eu tenho que dividir ou multiplicar? E aí? Eu tenho que dividir. Então isso quer dizer que a medida da altura de Ezequiel em metros vai ser dada pela divisão de 1.420 para 1.000, certinho? Quando a gente executa essa divisão, dá 1,42. Então 1,42 é o valor numérico da medida da altura do menino Ezequiel na unidade de metro. Então a sua medida em metros é 1,42, certinho? Então aqui nós resolvemos a primeira questão. Então vamos agora para o próximo exercício. Olha o que fala o exercício 2. Para cada alternativa a seguir, diga qual a unidade de comprimento mais adequada para representar seu valor. Gente, por exemplo, o que esse problema pede para mim? Dependendo do objeto, das suas dimensões, não é interessante eu medir numa certa unidade aquela medida ali. Por exemplo, tem sentido, por exemplo, você medir o comprimento de um navio usando centímetros? Claro que não, né? Seria mais interessante medir através de metros. Então é isso que a questão quer. Então vamos lá. A letra A. A distância entre Rio Branco e Sena Madureira. E aí, gente, qual vai ser a unidade de medida para comprimento mais adequada para eu representar a distância entre Rio Branco e Sena Madureira? Quando você escuta no jornal o município de Sena Madureira está a tantos de Rio Branco. E aí, qual a unidade que eles usam? É claro que é a unidade de quilômetro. Por quê? Metro não é adequada. Eu posso representar em metro? Posso representar em centímetro? Posso, sem problema algum. Mas aí eu vou ter valores muito grandes com muitos algarismos. Então é interessante que eu represente um valor que seja um valor ali, entre aspas, normal de dizer, né? Então nesse caso, a distância entre Rio Branco e Sena Madureira ela é bem representada pela unidade de quilômetro. Não se esqueça, certo? Que o quilômetro, ele é uma unidade múltipla do metro, né? Um quilômetro é equivalente a mil metros. Então para eu converter de quilômetro para metro eu multiplico por mil para converter de metro para quilômetro eu divido por mil, certinho? Letra B A medida da altura de uma árvore Bom, aqui você deve imaginar que a unidade mais interessante a ser usada é o centímetro. Será que é o quilômetro? Se eu for representar em quilômetro eu vou ter um valor pequeno, né? Um valor numérico. Se eu for representar em centímetro eu vou ter um valor grande, né? Metro seria então a unidade mais adequada para representar a altura de uma árvore, certinho? Letra C A medida da espessura de uma moeda Imaginem uma moedinha a espessura dela Será que é conveniente eu usar quilômetro? Com certeza, obviamente que não. Metro? Tão pouco, né? Centímetro? Ainda, apesar de centímetro ser uma unidade já pequena, entre aspas, né? Mas ainda não é interessante para medir a espessura de uma moeda Então nesse caso seria o milímetro, né? Vamos lá Relembrando o que é o milímetro O milímetro ele é a décima parte, né? De um centímetro Isso quer dizer que em um centímetro nós temos dez milímetros Você ainda pode ver que a palavra milímetro me induz a uma ideia de mil, né? Ou seja, mili, né? De milésimo, melhor dizendo Isso quer dizer que o milímetro ele é a milésima parte, certo? Do metro Ou seja, o milímetro é um milésimo de metro Certinho? Então nesse caso aí a letra C seria milímetro Letra D O comprimento de uma mamadeira Bom, se você for medir uma mamadeira com certeza você pode usar uma régua E uma régua o que? Ela é o que? Qual é a unidade que ela usa? Centímetros, né? Então nesse caso a unidade que mais se adequa para representar o comprimento de uma mamadeira seria o centímetro O centímetro A palavra cent, né? Vem da ideia de centésima parte Ou seja, o centímetro Um centímetro ele é a centésima parte de um metro Certinho? Não se esqueça Em um metro nós temos cem centímetros Em um metro nós temos mil milímetros Em um quilômetro nós temos mil metros E assim por diante Vamos para o exercício 3 Olha o que fala aí Ao contrário do que imaginamos Quando se fala em polegadas da TV A referência que se faz é a medida da diagonal da tela Assim, por exemplo Uma TV de 32 polegadas não possui comprimento ou largura de 32 polegadas Mas sim a diagonal medindo esse valor Sabendo que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros Determine em centímetros A medida da diagonal da tela dessa TV Gente Quando a gente fala em 32 polegadas Você tem que ter em mente que a medida que ela informa é essa medida aqui Ou seja, a medida da diagonal do retângulo que forma a tela da sua TV No caso nós temos uma TV de 32 polegadas E aqui eu estou usando uma unidade de medida que é a chamada polegada que você não ouve falar muito no Brasil Mas ela é bastante usada em alguns países de língua inglesa Uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros Então preste bem atenção Em 32 polegadas eu vou ter quantos centímetros? Pensa comigo Cada polegada está carregando 2,54 centímetros Então em 32 polegadas eu vou ter Que valor para centímetro? E aí? Eu vou multiplicar ou vou dividir? Bom, eu vou multiplicar Então 32 multiplicado por 2,54 Dá 81,28 centímetros Então o comprimento da diagonal da tela da TV que vem formado 32 polegadas seria 81,28 centímetros Ok, vamos para a próxima questão Exercício 4 Olha o que ele fala aí Uma barra de ferro de 8 metros de comprimento Será repartida em 32 pedaços de mesmo comprimento Qual será em centímetros a medida do comprimento de cada pedaço? Gente, tome bastante cuidado quando o enunciado dá uma medida e pedir outra Você não pode trabalhar com os valores que são dados em medidas diferentes Certinho? Então por exemplo eu vou dividir 8 para 32 a resposta vai estar em metros Mas o problema pede em centímetro Então tome bastante cuidado Então nesse caso aqui o que eu vou fazer? Seria interessante eu primeiro converter o metro para centímetro já que ele quer a resposta em centímetro Então cada metro você sabe que tem 100 centímetros Então em 8 metros nós vamos ter 800 centímetros Então a barra de ferro em centímetro mede 800 Se eu vou repartir ela em 32 partes iguais então cada parte vai medir o resultado da divisão de 800 para 32 Então 800 dividido para 32 dá 25 Isso quer dizer que em centímetro a medida de cada um desses pedaços que são supostos todos iguais de mesmo comprimento será de 25 Certinho? Então agora vamos resolver a questão 5 Olha o que ela fala aí A jarda é a unidade de comprimento básico nos sistemas de medida utilizados nos Estados Unidos e no Reino Unido No século XII o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda com uma distância entre o seu nariz e o polegar do seu braço estendido Sabe-se que uma jarda vale aproximadamente 91,44 centímetros Uma pessoa com 1,80 metros de altura terá a medida da sua altura em jardas representada por qual valor? Bom, vamos lá Primeiramente eu quero que com essa questão você relembre que eu posso fixar qualquer medida como uma unidade para comprimento por exemplo Então no caso aí perceba que esse rei aí ele fixou que uma jarda seria o comprimento entre a ponta do seu nariz e o polegar do seu braço estendido Então aí ele fixou essa distância e definiu como uma jarda Então a gente pode definir qualquer unidade que a gente quiser bastando para isso ter uma medida de referência Então por exemplo você pode pegar o seu braço e dizer que a medida dele é uma nova medida de comprimento Então vamos lá Na questão eu falo que uma jarda vale aproximadamente 91,44 Então para eu dividir no caso para eu converter 1,80 metros de altura para a jarda primeiro repare que aí o valor da jarda foi dado em centímetros então é interessante que eu pegue esse 1,8 primeiramente né e divida multiplica por 100 no caso para eu poder converter para centímetros não se esqueça para eu passar de metro para centímetro multiplico por 100 Então vamos lá 1,80 metros em centímetro é 180 centímetros Agora para eu passar essa medida para a jarda basta eu dividir 180 para 91,44 na hora que você divide dá 1,97 jardas ok então essa seria a medida da altura em jardas então finalizando e por hoje é só em nossa aula nós retomamos as principais unidades de medidas de comprimento mais usuais através da resolução né de exercícios ok então voltando aqui para mim essa foi a nossa aula de hoje espero que você tenha compreendido aí retomado os conceitos que envolvem as unidades de comprimento depois compareça lá na plataforma da escritaria assista essa aula novamente refaça as questões para você fixar bem o conteúdo bons estudos e até a próxima a próxima e aí Música